Eu tenho uma senhora que eu trato, ela já tem 70 anos e ela usa medicamento controlado para dores, fibromialgia, há 30 anos. E aí, quando ela foi fazer a avaliação comigo, ela virou e falou assim, porque a avaliação demora uma hora e meia, duas horas, né? Ela virou e falou, nossa, eu nunca conversei tanto, nunca, nenhum médico soube nem um terço disso. E aí, a gente começou o tratamento, depois de 15 dias, aí pra quem acha que a homeopatia é demorada, não é. Depois de 15 dias, eu tenho um relato dela, até coloquei no meu Instagram, que eu falei, nossa, que benção, né? Uma doença crônica, a gente ter um resultado rápido. Com 15 dias, ela já teve um alívio enorme da dor, de 70%, com 15 dias que ela estava tomando, né? E aí, ela começou a ter um conflito com, ela já queria retirar os medicamentos, e aí eu não, né? Eu falo que, claro, eles têm que tirar, quem tem que tirar é o médico que passou. E aí, ela entrou em um conflito, assim, interno, porque ela entrava e o... E, às vezes, não conversava com ela, né? Não perguntava como é que ela estava, perguntava se ela queria outro remédio. Ela falava, não, mas você sabe se eu tô precisando? Porque eu acho que eu não tô mais precisando. Não, você tá precisando. Então, ela entrou num conflito muito grande, assim, de perceber o olhar humanizado. O que que é o olhar humanizado? É olhar o corpo, mente, a alma. É ver as emoções, é ver a história de vida, que cada um tem a sua. Não é medicamento padronizado. A ansiedade de um é totalmente diferente da ansiedade do outro. Não existe receita de bolo, né? Pra todo mundo vai tomar. Não existe, né? Eu costumo falar que a gente não pode alopatizar a homeopatia, né? Não existe. Cada ser humano é único. Não é receita de bolo. Então, as pessoas começam a perceber isso. E o que eu vejo também, Mônia, é que as redes sociais ajudam pra essa divulgação. Porque quando alguém olha uma postagem que a gente fala assim, que faz pergunta, como que, quando que começou, por que que começou, quais os sentimentos, quais as sensações, a pessoa começa a perceber, gente, então tem mais coisa do que só a minha doença, né? O que que é a doença? A doença é um sinal que o corpo te chama atenção. É uma luzinha que ele liga em você, pra você despertar pra algo muito maior interno que tá acontecendo. E aí, quando a gente ajuda o paciente a enxergar esse interno do que eu estava acontecendo, ele começa a ver que o caminho do irrequilíbrio, da cura, ele é outro. Ele não é mascarar algum problema físico. Ele é ir lá na raiz, olhar pra raiz, tratar a raiz e não ter, consequentemente, problema no físico.